Faltar com aquelas belezas grandes no nosso Brasil. A nossa primeira parada é no Guarantá. E quem está lá é a reposta de Nina Barbosa. Nina, bom dia! Olha só, eu estou sabendo que dá para namorar a cidade até olhando para o chão. Como é que é isso? Explica para a gente. Ai, que beleza, Ana! Bom dia para você, minha querida, para quem está acompanhando o ano de casa. Olha, eu estava aqui, eu já estou da sua manada no verão para mostrar para vocês o mirante da Alcaleta, que fica no morro da caixa d'água. Quem vai deixar a litoral de São Paulo, só está chuva vendo. Mas mesmo assim, a gente vai dar gostinho para vocês de mostrar. E olha, Ana, aqui o chão é de vidro, viu? E a gente sente como se estivesse praticamente no mar. Claro que agora está chovendo e a gente não pode limpar. Mas vale a pena, vale a pena mostrar para vocês, porque dá uma olhada na vista aqui de cima desse mirante. Uma vista espetacular, que fica entre as praias das astúrias e a praia do Tomo. E tem que ir lá na praia, ó, pesquisas, aproveitando, percoar na areia, mesmo com chuva, mas ficaram aqui. Bom, a praia do Tomo tem até uma agostivação de bandeira azul. Essa espécie de título que a praia mais bem cuidada do mundo recebe, viu? Eles deram uma caprichada também aqui, no acesso para chegar no mirante das galetas, revitalizaram tudo, até porque eles cabiam essa sensação de segurança, chegar aqui, colocaram também o parafeito, o diáscoa, tudo em vidro. Tudo para a segurança que é importante, né, gente? Fizeram também uma acessibilidade também, aqui que é importante, que é o contexto físico. E aí, mesmo com essa chuva que chegou, a temperatura aqui está calazinho, viu? Os 26 graus, está chovendo, mas o calor sempre aqui no litoral. E o pessoal tenta curtir aqui mesmo com chuva, e a gente tem o maior poder de mostrar esse espetáculo aqui, que vocês estão vendo em Guarujá. Ana? Obrigada, menina. Realmente, Guarujá, mesmo chovendo, é um espetáculo, né? E tem esse chão de vidro que a gente... Deve ser um risco...